Palmeiras e Botafogo decidem uma vaga nas quartas de final da Comembol Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. A TV Globo transmite a partida para todo o Brasil. No jogo de ida, no Newton Santos, o Fogão saiu na frente com a vitória por 2x1. Desta maneira, o time carioca joga por um empate. Vitória do Verdão, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. E por dois ou mais gols de diferença, classifica os palmeirenses diretamente para as quartas de final. O Palmeiras chega embalado para o confronto depois da vitória no último minuto sobre o rival São Paulo, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo também vem em alta após a goleada por 4x1 sobre o Flamengo no fim de semana, no estádio Newton Santos. A equipe comandada por Arthur Jorge está na liderança do Brasileirão. O Palmeiras, o treinador, terá praticamente todo o elenco à sua disposição. As ausências devem ser apenas de Bruno Rodrigues e Piqueires, que só retornarão ao time no ano que vem. Com isso, a Bel tem diversas opções de esquema e de jogadores para o time titular. A tendência é que ele volte a ter uma linha de quatro defensores para povoar mais o setor ofensivo. Time provável Everton, Rocha, Gustavo Gomes, Murilo ou Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael ou Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson ou Rony, Estevam e Flaco Lopes. Tchau. 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 Tchau.